Fala, galera, meninas! Tranquilo, eu sou o Corujá e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um incrível episódio da nossa série La Incrível Mundo. Sabe por quê? É La Incrível Mundo, John. Ela é incrível. É porque é incrível. É simplesmente isso. É porque é simplesmente incrível. Agora é o seguinte... Porque tem gente que não vê... Oh! Calma aí! O cachorro é meu, não é pra você ficar me pegando meus traias, não. Vou até grudar aqui, ó, porque eu sou o homem que gruda cachorro na árvore. Aí, pronto. Não, é o seguinte, pra você que não vê... Oh! Não! Não, John, é sacanagem, que é a minha cara você fazer isso aí. Não, dá uma olhada pra mim. Não, não, dá uma olhada pra mim. Filha da mãe! Você não fez isso! Nossa, eu te odeio! Seu filha de uma mãe! Nossa, eu não acredito! Eu durei pra achar esse cachorro! Acho que acha outro, ó, mas é o objetivo completo. Deixa eu dar um choco na hora que eu te ver. Meu Deus, é o seguinte, ó. Pra você que não viu o último episódio... Meu Deus, já tá escurecendo, John. Não vai nem dar pra falar sobre as missões de hoje. Pra você ver o último episódio, Incrível Mundo, Basicamente, é uma incrível série. O único objetivo dela é se divertir. A gente tem vários modos. Tudo que a gente ama aqui no canal do Corujinha, tem aqui no Incrível Mundo. Animatronic, alienígena, a gente tem monstro, a gente tem demogorgon, a gente tem tudo! Tudo! Até universal, tem tudo. Sabe qual é o objetivo dos inscritos? Qual que é o objetivo? Deixar um incrível like, fazer um incrível desenho. Ah, é! Aqui, ó. Já vou demonstrar o objetivo de hoje, gente. É o seguinte, olha só. A gente tem que fazer uma casa na árvore, o cantinho... Oh, não tira! Aí é muita sacanagem comigo. Não, aí eu ia ler, né, bicho? Não, não. Ah, então dê, vai. Ai, meu Deus. Corujinha muito... Nossa, meu Deus. Mas é bom que a gente já marca os objetivos que tá pronto, né, burro? Primeiro objetivo, casa na árvore. Não tá completamente pronta, mas tamo no projeto. Marca como completo. Marca, vai, marca. Vamos marcar como completo, vai. Beleza. Deixa aqui eu marcar como completo. Coloca na árvore de novo. Eu vou colocar aqui completo e vou colocar aqui... Não, pera aí que amanhã antes pegar um au-au. Não, aí. Aqui, aqui. Pegar um au-au, que pra quem não sabe que é au-au, é a língua universal pra chamar cachorro, né? Então, aqui, ó. Eu vou colocar X. Porque o John John roubou o meu au-au. Não, coloca... Cantinho dos inscritos ainda tá feito. Agora, entrar no portal, que é um portal que a gente achou no primeiro episódio. Se você não viu, depois de assistir esse... Clica no card, foi muito legal. Cara, a gente achou um portal que ele aparece e desaparece. A gente tá desconfiando que aquela é um mundo invertido. Eu tô desconfiando, Johnny. Como assim, mundo invertido, Coruja? A gente tem que achar... Eu vou pegar minha bolsa aqui, porque eu sou maluco. Vou pegar os... Na verdade, esses irons aqui que eu tinha pegado eram pra ser uma armadura de cachorro. Só que eu não vou fazer nada, não. Por causa que o cachorro era meu, o John John roubou de mim, tá? Coruja, deixa de ser cínico, menino, que o cachorro... Cínico, caramba! Cínico, caramba! Eu acho que demorou muito pra eu achar aquele cachorro. Tá, agora é o seguinte. Agora o negócio é achar aquele portal. Por causa que ele fez... Pera, 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 coruja! A gente precisa se equipar, Coruja. Mas eu tô equipando... Ah, verdade. A gente não tem iron. Ferrou. Não, eu vou fazer meu iron. Você quer a armadura do cachorro, mas como não vai ter cachorro, vai fazer um capacete pra mim. Então é aí. Eu tenho um zairinho aqui, eu vou fazer um peitoral. Sou eu. Agora o negócio é achar esse portal. O portal ele aparece e desaparece. Jôni, então a gente tem o cento. Calma, calma. Tava fazendo um peitoralzinho ali, meu irmão. Olha o que! Tem um camelo aqui, Jôni! Um camelo aqui? Não, é meu. Esse camelo é meu. Não, não, não. Dá pra montar nele? É pra mim, Brasil. Ele chodeia, Jôni. Ele não gosta de ser... Ah! Ai, meu Deus. Vai, Coruja, me puxe. Vai, você é... Mas tá de sacanagem, né? Você larga daí, camelo. Sai também. Vai, me puxe isso. O camelo tem carta de Cícero, né? Aqui, ó. Vamos puxar. A gente tem que achar esse portal, porque eu tô ansioso pra entrar. O pessoal ficou louco. Cadê o portal? Porque ele fica assim... Eu vi, o pessoal gostou. Gostou bastante do portal, Coruja. Ah, você marcou, né? A casa, né? Porque a gente... Aquela casa é nossa. Não, não, não. Pera aí, já volto. Por quê? Eu não maquiai a casa, pera. Eu vou embora. Eu vou embora até achar esse portal, porque eu sou maluco. Jôni, eu achei! Eu achei! Pera... Gura do camelo em algum lugar. Tem um lugar pra guardar o camelo? O quê? Aqui, ó. Ele tá aqui. Tá atrás dessa árvore. O portal. Eu tô vendo uma partícula. Ó, deu até... Ó, tá até dando as travadas, ó. Negócio doido. Oi, ó. O que foi, Coruja? Tá dando as travadas. Ó o bicho ali, Coruja. Ferrou. Que bicho? Os atiradores. Que atiradores? Não vendo nada, não. Nossa, ferrou. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Tem que prender o camelo. Não, camelo, seja livre. Eu vou deixar você aqui na hora que eu voltar. Coruja, o que é isso? O que é isso? O que é isso, o que? Que sumiu. Ah, não! Ah, até... Não, devolou demais. Não creio. Você tá de sacanagem. Não, ele não deve ter ido pra ir tão longe, Johnny. Não, chama a vez que a gente vê ele não foi pra tão longe. Será que ele, tipo, viu... Aqui, aqui, aqui. Tá aqui, Johnny. Achei. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Tem que entrar no portal, não, Coruja, não entra. Ó, a gente tem que entrar antes que amanheça. Porque esse portal, ele fecha de manhã. E se ele fechar de manhã, a gente fica preso lá no mundo. Não! Johnny! Caramba, já me... Eu, eu, eu... Ué, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, atrás de você. Não! Johnny! Não, Johnny! Não, tem outro portal ali. Tem outro portal ali. Tem outro portal ali. Não, não trava agora, não, não trava agora, não. Que eu preciso atrás do Johnny. Johnny, lá vou eu. Ai, droga. Nossa, eu largou demais. Gente, eu vou entrar no portal. Coruja. Três, dois, oi. Não, não, tô entrando. Mano. Johnny! Que foi? Johnny, eu tô vendo você. Caraca, é o mundo invertido. Eu tô rico, Coruja, eu tô rico. Não foi isso. Não, na verdade é muito mais bonito que o mundo invertido. Tô pegando é tudo aqui, meu filho. Porque eu vou ficar rico lá no nosso mundo normal. Nossa, Jesus. Dá pra pegar isso? Claro que dá. Tô ficando é rico. Caraca. Johnny, cadê o portal? Uou. Peraí, Coruja, não vai ficar preso aqui, né? Que que foi isso? Mano, que que foi isso, rapaz? Que que é que é? Coruja aqui. O quê? Olha lá em cima. O quê, besta? Tem um cara, tem um cara. Vou lá falar com ele. Que cara? Peraí, ele deve... Ele deve ter alguma informação pra gente. Que cara? Oi. Oi. Isso não é a gente não, Johnny. Johnny, corre daí. Meu Deus do céu. Olha isso aí. É um demogorgo. Que que é isso? Não. Não, não, não pega meu amigo, não. Pega, 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 pega. Atrás. Atrás você também. Meu Deus do céu. Que que é isso que tá acontecendo, Johnny? Vamos correndo aqui. Corre, 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 corre. Caraca, caraca, caraca. Meu Deus do céu. Não, coruja. Aonde? Não, não, não. Calma aí, calma aí. A gente nem explorou aqui. A gente pode explorar depois. Não, calma. Vamos decidir. Olha o seu lugar, Johnny. A gente nunca trouxe um bagulho. Decide logo, porque a gente não tem muito tempo. Calma, calma, calma. Eu vou prender eles, eu vou prender eles. Pegou um, pega um, pega um. Não tem como, não tem como. Ah, bate neles. Meu Deus, bate neles. Eles não são tão fortes, eles não são tão fortes. Tá tranquilo. Bate. Calma. Que tipo de demogorgo é esse? Oh, morreu. Que que eles troparam? Que que é isso? Ah, que que é isso? Ah, não. Não, 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 não. O portal. Johnny. Vamos lá. Eu mandei você se decidir logo. Será que Johnny, você ficou de dia lá, Johnny? Ah, mano. Não. Olha que bicho feio é esse. Não, olha só. Pelo que eu entendi desse lugar, é tipo assim, Johnny. É como se fosse o local onde a gente tava, só que ao contrário, entende? Como se fosse um mundo invertido. É tipo, o portal que tá ali, o portal que tava perto de casa, era o único portal que tava perto de casa. Se ele mudar de lugar, a gente vai nascer em outro lugar. Eu marquei, eu marquei o waypoint. Fica tranquilo. Olha ali, Coruja, tem um lugar diferente que a gente não viu ainda. Não, vem cá. Será que tem como a gente levar esses servos pra gente? Tem. Olha que legal. Vem pra cá, vem pra cá. Vem comigo, vem comigo. Não, porra. Olha, olha o chifre deles. Olha o chifre deles, Johnny. Brilha? Brilha, rapaz do céu. O seu chifre não brilha, Johnny. Você acha que eu tenho o chifre aqui, ô, idiota? Coruja, tem um lugar ali, ó. Vamos lá explorar, já que a gente tá preso aqui. Mano, rapaz. Olha isso aqui, Caipira. Que lugar maluco, cara. Coruja, isso aqui parece sua casa, mano. A casa das corujas. Não vem nenhum sentido, Johnny. Olha isso. Pai do céu. Você tem não ser que a gente tá preso aqui, né, Johnny? Eu tenho. Eita, que beleza. Por causa de quem? Culpa sua, amor. Não, não. Culpa minha nada. Passou muito rápido o dia. Olha. Ô, Johnny, vamos levar essas coisas pra casa aqui, ó. Essas plantas, é mó bonito. O que é isso? Pra gente estudar. Vamos fazer nosso laboratório. Leva, leva, leva tudo. Olha esse lugar aqui. Ai, mais um. Mais um, mais um. Calma aí, servo. Preciso salvar o dinheiro novamente. Venha. Toma. Calma, calma. Calma. Cuidado, cuidado, Johnny. Cuidado, Johnny. Cuidado, distância, distância. Relaxa, fica tranquilo, meu querido. Aqui é um guerreiro matadudo de onça. É disso que eu tô falando. Ai! Meu Deus, cora, eu já vou ser louco. Meu Deus, a gente precisa ficar num lugar alto. Calma, matou. Pega o servo, pega o servo. Cadê o servo? Aqui, Fih, vem cá, Fih. Pega o servo. Peguei. Tá comigo. Onde você tá, Johnny? Aqui, aqui, besta. Vem aqui. Vamos subir na montanha. Meu Deus, cora, eu já mais perdido que tudo, velho. Com o tamanho de zoio, eu não consigo ver eu aqui. Calma aí, Fih. Fê. Vou subir o seu chifre pra ver se eu consigo ver melhor. Que chifre? Fala mal do meu zóio de novo. Tá bom, fiquei calado, fiquei calado. Cora, mas... Ai, que susto, mano. Olha onde nasceu o servo aqui. Que lugar parece outro planeta. Verdade, né? Parece outro planeta, em vez de um mundo... Ah! Não! Achei que você tinha caído pra baixo. Se a gente morrer aqui, o que acontece? Se a gente morrer aqui, a gente vai ficar aqui. Esse aqui é como se fosse outro mundo. O quê? Olha como ele vem andando em... Olha lá. Ai! Ai! Deu tratado de mim, nem vi! Ai, meu Deus! Não! Não! Ai, caí no buraco. Ferrou, ferrou, ferrou. Vem cá, servo. Fica aqui, perdi. Coro, eu já tô sozinho aqui! Eu também tô! Eu tô morrendo! Calma. Johnny, você tá aí ainda, né? Tô, besta. Eu tô aqui em cima. Calma. Eu vou te salvar. Boa. Você é fechado na área aí? Calma, calma, filho. Calma, calma. Calma, filhinho. Calma. O Johnny não vai competir chifre com você. O seu chifre é muito mais bonito do que o dele. Eu não gostei disso, não, sabia? Ah, eu gostei dele. Ele não gosta de você. Eu vou matar ele. Não, mata o meu chifrudinho. Tá bom. Só porque você pediu. Ok. Pega um chifrudinho também, ó. É, não. Esse bicho é feio. Esse bicho é feio, o chifre dele brilha. Tá com inveja, né? Que você não brilha. Coroja, a dimensão não é nada demais não, viu? Pensei que a gente ia achar muita coisa aqui. Não, eu também achei que ia achar... Não, tinha aquelas árvores brilhantes. Eu acho que a gente saiu do... Johnny! O que foi? O chifrudinho voa. Onde você tá vindo voando? Ele tinha um voando ali. Não, era bug de... Não era. Eu juro você que não era. Ele tava voando. O Skypira viu. Não, fi. Você não quer ficar comigo? Vem cá, meu querido. Quando a gente achar um portal pra voltar pra casa... Aí, pronto. Você vai ver o lugar bonito que você vai ficar. Esse lugar feio, tudo seco. Calma aí. É, Coroja. Eu acho que ele não vai se adaptar lá não, viu? Então... Não, a gente tava até aqui num lugar bonito, né? Cheio de luz. Aí você... Trouxe a gente pra esse lugar seco e feio. Ei, o que que acontece se a gente abrisse isso aqui? Parece um ovo, olha. Então, abre aí. A gente tem que explorar esse lugar. Aparentemente, a gente ficou preso no mundo invertido. Vai saber como que a gente vai voltar. Porque a oportunidade pra voltar era ali e você não quis. Não, olha só. Eu preciso de comida, Johnny. Senão eu vou acabar morrendo. Ai, meu Deus. Até minha comida eu tenho que dividir com Coroja. Ninguém merece. Eu vou deixar essas plantas guardadas, porque eu vou fazer um laboratório lindo e maravilhoso lá em casa. Mas pra que essas plantas no laboratório, hein? Ué, a gente vai ter alienígena no laboratório, SCP no laboratório, vai ter tudo. Uh, verdade, hein? Vamos fazer o laboratório no subsolo? O que que você acha? A gente vai fazer um mega laboratório. Vai ficar demais. Só que eu quero encontrar aquele lugar bonito de novo. Mas por enquanto eu vou fazer o seguinte. Já que a gente não tem saída, não tem portal... Olha só, gente. A gente vai tentar sair, pelo menos no terceiro dia. Vamos ver se eu consigo passar uma noite aqui. Não adianta a gente se matar, que a gente vai nascendo no mesmo lugar. Como se a gente fosse preso aqui. É tipo um imã. Mas a gente vai tentar achar um portal de volta pra casa, ok? Lembrando, a gente não conseguiu fazer todos os desafios... Desafios não, né? Objetivos que estavam na planilha... Só foi eu, né? Porque a gente ficou preso. É, entrar no portal. Único. Mas no próximo episódio a gente faz o cantinho dos inscritos. A gente já vai fazendo um desenho, que no terceiro episódio já vai ter desenho no cantinho dos inscritos, ok? Porque agora o Corujinha vai ser legal e vai dar um tchau. Falou aí. Mas no próximo episódio. Obrigado.